A quarta dose vai começar a ser aplicada em maiores de 40 anos. O Ministério da Saúde liberou a quarta dose da vacina contra a Covid para maiores de 40 anos. Cerca de 9 milhões de pessoas com essa idade e que receberam a terceira dose há mais de 4 meses poderão retomar aos postos de vacinação. As preocupações das autoridades de saúde é com as pessoas que não estão com o ciclo de vacinas em dia, o equivalente a 120 milhões de pessoas. Pesquisas do próprio Ministério apontam que não vacinados ou pessoas sem o ciclo completo de vacinação podem ser nove vezes mais suscetíveis à doença.